A CIDADE NO BRASIL 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 BOLA VIMO RECUPERADA PRA NO CRENCO A CIDADE NO BRASIL Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque número 80, 10 jogos de finalidade, repete no seu. Ataque legal pelas costas do número 98, time de defesa. Falta em bola morta, violência ostensiva, time de ataque número 79, o jogador está excluído da partida, metade da distância pro gol, first down. Já na beira da endzone E manda um passe nessa crise Lá dentro da endzone Pegou fora Bora em jogo E acionada a corrida do preocupelo E achou um belo de um portão E caminho aberto E aí veio o chute Do Croco Lá dentro Mais uma vez Dá um pouco mais de trabalho Para o equipe do Croco Boca alta Mais uma Espirregada na bolsa Saque dos novos Bola em jogo E acionada a corrida Taco Bola em jogo E pressão para cima do corte E perto dos dos E sacou a bola Enfim Terceira descida para os dos Bola posicionada na lente Oito já Bola em jogo Pressão para cima do corte E com o do Croco E interceptado É o core Mais um chute Descubra Para o equipe do Croco E acionada ali Já vem o chute Do Croco A precipita Lá dentro Offside Defesa número 28 Penalidade Descubra Boa em jogo Descubra Sete Um chute alto Mas complicando a vida Para o retornado Dos lados A bola da perna Vai para trás E E Pelo 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 Croco Pelo 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 Uma Sanchangã Pará equipe do corte No Kakodais Entregando para a corrida E Desce Um Mais um Os gols Que eu falei Do Goss Ataque do Croco Cheio dos backs Ali Normalmente Para a corrida E tapeado Na linha Mas entra Na Júnior Então Tá lá Seis pontos Mais um Dakar E Aí vem o chute Do Croco Offside Defesa Número 28 Penalidade Penalidade Declinada O chute Foi bom Mas um chute Curto E dessa vez É uma bola Tá viva E aí Então tem Um Para a equipe Dos lados Já Com o Retornado Recebendo Bola Já Com o Ataque Dos lados Tenta Tiro Impasse Rô E Tame Informação Shopping Para a equipe Dos lados Bola Já Com o Quarto Back Com o Tempo Do Pote Manda O Passe Completo Tiro 64 Benjardos Repete Segundo Down Final Terceiro Down Terceiro Bola Bola Em jogo Com o Quarto Back Dos lados Manda Passe Quarto Descido Para os Dodds Agora Ponte Um Pouco Mais Baixo Mas Aí Vem o Vitória Que Do Troco Desceto Vai Buscar Lateral Infecto Teto Já Consegue Primeira descida Para a Tataque Quarto Vai Vem o Passe Na Lateral Recepção Conectado Conquista Mais Algumas Gentas Após Desceto Doceiro Vem o Que do croco novamente, segunda descida para a equipe do croco, bola para o final da linha de seis jardas, e um passo, Mareco, chuta ali, vai lá dentro da Enzone, é, faz um chute extra ponte para a equipe do croco e pressão para a cena do chute, mas mesmo assim, tá lá dentro, sete gols para a equipe do croco, vai lá dentro do croco, vai um chute um pouco mais baixo dessa vez, a bola já vai indo pela lateral, profissional de tiro de chute tira número 24, penalidade declinada, procedimento legal, ilegal, bola posicional da 30 jardas na frente do chute, first down. A linha de 35 no campo de defesa. Bola já em jogo, essa é a equipe, aí! Bola em jogo, novamente, o pessoal está acima do quarto back, então é o passo e desve, abre! Terceira para a longa, desceira para o bloco na linha de 30 jardas. Bola já com o quarto back, manda o passe, tem o nome desviado e... É, praticamente as tentativas de passe ou foram desviadas, ou até agora não chegou naquele jogo Olha só, rapaz, mais um chute desviado e... Bola em jogo, entregue para a corrida, com a baliza número 3, espera para o bloco aqui, vai avançando, conquista, põe várias outras... Onde, ataque número 64, 10 jardas, repete o primeiro descido. Primeira descida para... 15 jardas para o ataque do clube, bola em jogo com o quarterback, no passo lateral. Olha ali, olha! Bola em jogo, em jogada com o quarterback, e ele, o técnico, o técnico, o técnico, o técnico, o ala boa para o Johnny, o back no número 3. Fumação de shotgun, parei que briga o crocoball, já com o quarterback, manda um passe aí! Inerigindo downfield, ataque número 70, penalidade declinada, quarto down. É, vai para uma quarta declinada, o crocoballzinho, protudo nada, racionando, vingando, o campeão do campeão do treinamento de três centros, correndo com a bola e... O campeão conquistando ele logo de cara, o que foi dar para ataque do crocoball. Bola já em jogo com o quarterback, contra pelo pote, manda um passe, entra o fundo de adição! Offside, defesa número 94, em cinco jargas, repete o primeiro decente. Bola já em jogo com a bola em jogo, manda um passe no meio da defesa! Bola já em jogo, novamente a tentativa de passe no meio da defesa! Bola já em jogo, novamente a tentativa de passe no meio da defesa! Para cinco letra de alto, para o ataque do crocoball. Bola já em jogo, novamente com o quarterback, contra pelo pote, manda um passe no meio da defesa! Bola já em jogo, e agora com o quarterback, número nove, pelo avô, correndo com a bola, enfrentando a defesa! E opa, campeão a bola! Mais a punçada, descida do crocoball, e como assim, choca novamente para o quarterback, contra pelo pote. Bola em jogo, e acionada, corrida com o sobra, camisa no meio do treino, enfrenta a defesa! Conquistando o pés, tava em preto, os tempos continuam de pé! Chegou! A primeira para o crocoball na linha de Uma Jardinha da Misericórdia, novamente acionada, corrida pelo meio da defesa dos botes! Tá dentro da entraminha! Ooooooooooo! E aí vem o chute do Croco Ah lá dentro e sete pontos mais no quadril Vamos nós tentar mais um chute Da equipe do Croco, mais um chute um pouco mais curto Já deu seu primeiro e segundo pick Procedimento legal, kick-off, bola posicionada 30 jogas à frente do chute First down Primeira decida para o ataque dos vlogs Bola posicionada na linha de 35 E acionada, corrida e tá criado Atrás da linha de estudo O Henrique conseguiu levar essa bola Ele fica próximo da linha de esquerda Bola em jogo Com o quarterback dos vlogs Manda o passe, conectado aqui na lateral Com o seu receptor E desfechada dessa vez Já realizado, bota Com o quarterback, pressão para cima dele Manda o passe, mão, merrinha Dada com o BK Interceptado pela defesa E aí, vem-nos pela lateral Como que estão? Mais algumas jadas Já pelo Alves Então lá vamos nós para o rei início da partida Dessa vez agora o kick-off O partido da equipe dos vlogs E... Bota no chute Nas mãos do retornador Adam Rodrigues Vendo com o Abel Lá de dentro das zonas Espera pelo bloqueio Vai buscar no meio do teco Escapa no primeiro teco É correndo Tá de um pequeno Correndo pela side Lá de dentro da equipe Lá de dentro da equipe Lá de dentro da equipe Lá mais barrada no fundo O amigo está acolhado Com o skater's Bones Esse mesmo Bola em jogo E agora somada Corrida do Kroko Lá de dentro da lateral Está a ver O que eu já conquisto Posta E... Pinta já Primeira descida Para o ataque do Kroko E... Play and action Para o BK Colone Conexão Passa aqui No lateral Colete E o chute do Kroko Lá lá mesmo Então 72 a 0 Devagar Faz o chute Por parte da equipe Do Kroko Novamente Chute Conto Replicando A vida Dos dois Novamente Bola em jogo Com o parte Back Muito tempo Outra parte Colete Passa Recepção Segura descida Segura descida Segura descida Jardas mantém Segura descida Bola em jogo E... Bola em jogo Vai fazer a ponta De novo Enquanto A vida Próxima Essa vez Vamos Bola em jogo E agora Coletado Passa Na lateral Buscamos Com todas as ações Procudais Posicionado Na formação Convencional Vai para o Tudo ou Nada Manda o passe No meio Bola em jogo Bola em jogo E a somada Corrida Com o Santos De novo Braço De novo Para cima E vamos Vamos Recuperado Olha aí Que fico Terceira vencida Para o ataque Do Curitiba Corcudais Bola Já com o Quarto Back Contorno Tres São Para cima Delo E... Saca Que roubo A gente vai Pro trilha Nada Vão Você Chogu Vai Quarto Back Contorno Tem o Tempo No Ponte Vai No Passo No Meio Vai Meio Peso Micro Pato E... Minha Descita para o ataque Desblocos E já tem que Capitado Mas já vai Parcorda Corrida Acionada Limpusca Na Limpusca Parcorda Charisse Tivisca Caric Duque Chute Tranquilo Lá dentro Então Sétima Vem Vim Da partida Faz o chute novamente o clube que faz o clube do tempo, aí sim no rotulho do clube dos dogs, já está feito aqui, é caminho aberto, consegue colocar o clube, bola já em jogo com o quarterback dos dogs, manda o fogo na mão, bola em jogo com o quarterback dos dogs, pressão pra cima dele, sacado, pressão para descida para os dogs, bola em jogo, império para a corrida, lá para o lateral, o tempo, tempo escapar dos tetas, mas a cor, bola já com o punter do 12, olha o salto, o chute da equipe dos dogs, ai ai ai, vem o retorno do clube, lá para a lateral, espera para o meu quente, já tem campo aberto, e está feito, nada ali para o extra point, snap realizado, snap alto, mas aí mesmo assim vem o chute, está lá dentro, sete pontos, mais uma vez, está funcionando para o chute, aí vem a equipe do clube, o tipo da troco-biles, é só mesmo um chute convencional, mas aí vem o retorno da equipe dos dogs, aqui, bola está bem, bola está bem, bola está bem, bola está bem, bola em jogo, e a tentativa de um passe, esse é a mão do dogs, zé realizado, bola em jogo, com o tempo do copo, te manda o passe na lateral, um ponto. Bola em jogo, bola em jogo para a equipe dos dogs, com o tempo do pão, te manda o passe no meio da defesa do clube, bola em jogo, e ai vem o ponte dos dogs, quase bloqueado pela defesa do clube, opa, e agora quase o retorno da equipe do clube, e aí vem a prevenção da bolinha, o pessoal, o pastor Laga, Rosales, você deu a gravar, a programadora do jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, a equipe do lago, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, a equipe do chute de um trigo, o jogador, o jogador, vai tá com 69, 10 jardins, repete segunda vai tá com mais de 20 jardins, quase de 30 para o ataque do croco bola em jogo já com o quarterback contra o 1º do passo em profundidade, bola pino come jogo com o quarterback contra o chupirinho com o running back que já pega a bola vai tá correndo, vem do mundo, com o corpo, com o corpo espera, tem no pé, vai, 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 vai vai, 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 vai Um salve para os equipos dos Dots. Final de time out, então, aí vem a equipe do Corinthians, vamos com a batazinha. Obviamente, choveu, embora o Sertut, que está ganhando aqui. Passando na bala, colabinhada, cidadão, por tudo ou nada. Bola em jogo, jogou o quarterback, o do Croco, manda o passe, pesta vez para o gol de Tadim. Cidadinho de 25, o Pinsado pode citar o gol, cara. Bola em jogo e acionada a corrida e, pelo menos, a defesa do Croco, já taqueado. Segura para 13, Jardim, para o ataque dos Brogs e, play action do quarterback, pressa para Cidadinho, pega pela camisa e, cidadinho da bala aí. Ataque número 7, bola posicionada no ponto do lançamento, perda de down, terceira vez para o gol de Tadim. Bola em jogo, já com o quarterback dos Brogs, novamente, pressão para cima dele, do Croco se desloca e manda o passe, pesta vez para. Quarta vez se depara os Brogs e eles vão para o Tudor, nada dessa vez pessoal, nada de, pão, chacalaca. Após a jogada, violência desnecessária, defesa número 6, 15, Jardim, das pressão. Bola em jogo, ainda com o quarterback, manda o passe, conectado e recepção, avanço do coitinho do Croco, 10. Bola em jogo, é acionada, correndo com o coitinho do Croco, 10, vai, penaltar, tem campeonato, está por o primeiro, para Corri, e em cima do segundo, correu para a Edson. Boteiro vai para as postas, ataque número 28, no ponto da falta 10, Jardim, first down. Oito. Pequeno moncho por parte da equipe do Croco, e aí vem o ataque do Croco, e aí vem o ataque do Croco, e aí vem o ataque do Croco, e aí vem o lateral, espera pelo, ok, vai enfrentando os tacos, e entra a Edson. E é claro o nome, dessa vez, sem falta, um grande sombra do Croco, provando então essa última campanha, última jogada, temos então um final de jogo aqui, no Complexo Esportivo. E nos pareceu coitinho do Parque.